Toda quinta-feira, moradores de Goiânia ficam assim, assustados, né? É mil, dois mil, três mil, alguns falam em cinco mil motoqueiros fazendo o famoso rolezinho pro Goiânia. Parece bonito, né? Mas é um negócio que às vezes assusta, né, Nayara? Assusta muito, viu, Loares? Porque além de colocar em risco a vida das pessoas que transitam pelas ruas ou até mesmo que estão paradas na calçada, porque como o número é grande dessas pessoas aglomeradas ali, e fazendo manobras muitas vezes perigosas com a moto, não usando capacete, enfim, assustando também com o barulho do escapamento. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Braulio Bessa, que vai explicar um pouquinho pra gente, né, que isso, esse tipo de organização, a organização em si, ela não é criminosa. Mas quando você começa a cometer infrações de trânsito e colocar a vida de outras pessoas em risco, sim, né? Boa tarde, Tenente Coronel. Boa tarde, exatamente. As pessoas têm o hábito de se reunir pra passear de moto, né? Porém, uma parte considerável deles estão praticando diversos crimes de trânsito, praticamente o código de trânsito todo, a gente percebe ali, de infrações de trânsito, além da perturbação de sossego e manobras perigosas também, que podem colocar os terceiros em risco e a vida dos próprios participantes ali daquele grupo. Pois é, o Laura estava falando que tem gente que já trouxe relato de 5 mil, né, motociclistas ali, organizados, o senhor estava me falando que geralmente são de 200 a 1 mil, mas que quando eles começam a fazer esse tipo de, a cometer esse tipo de ato, manobras radicais, não usar o capacete, eles não colocam a sua vida deles em risco, né? Exatamente, eles colocam a vida dos próprios integrantes daquele grupo ali em risco, terceiros que utilizam da via, e além da perturbação de sossego, que geralmente se reúnem pela madrugada e saem fazendo algazarra, moto com escapamento adulterada e fazendo barulho, dando tiro, né, que ele afetou aquele escapamento daquela forma, eles conseguem provocar alguns barulhos similares a tiro, ou seja, perturbando toda a comunidade em volta. Como que eles podem, se vocês já tem esse monitoramento, até porque eles têm grupos em redes sociais, né, existem alguns grupos, vocês têm monitorado, como que eles podem responder, tanto criminalmente, no código criminal, penal, quanto no código de trânsito? Bom, as multas de trânsito relacionadas aí, tanto a questão das manobras perigosas, adulteração de veículo, falta de capacete, são multas pesadas, nós temos multas que chegam aí na ordem de 3 mil, em caso de residência, na ordem também de 6 mil, ou seja, são multas graves, pesadas, que promovem, podem proporcionar a questão da apreensão do veículo, a suspensão do direito de dirigir, além dessa multa vultosa, né, no valor vultoso, em determinados casos, que a gente configurar a questão da perturbação de sossego, inclusive encaminhamento para a delegacia, para as providências cabíveis. Os moradores podem filmar, podem anotar a placa de moto, enfim, isso tudo é uma forma da denúncia ficar ainda muito mais forte? Não só podem, como devem, a gente conta muito com a participação da população, as pessoas verificarem em qualquer momento, qualquer circunstância, a ocorrência desse tipo de prática, podem estar nos repassando, por qualquer via que conseguirem estar nos repassando, a gente faz a autuação posterior, inclusive a operação de ontem, ela está desencadeando outras medidas que estão no andamento, inclusive, nesse momento. Tá certo, Tenente Coronel, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Você viu, né, o Aloares, ele falando do escapamento, que às vezes parece um tiro, você está dormindo, eu já escutei isso, você está dormindo, de repente, você assusta, achando realmente que é um tiro. Então, é uma perturbação a ordem, é um sossego das pessoas, como disse o Tenente Coronel, além de doer muito no bolso, porque a multa é salgada, chegando a 6 mil reais, também essa pessoa pode responder criminalmente, Aloares. Nayara, a polícia está fazendo o papel dela, a população também tem o direito de reclamar, porque, afinal de contas, quando a gente chega em casa à noite, a gente quer sossego, quer tranquilidade, ninguém é obrigado a curtir o som, o lazer do outro, esse é um lado da história. O outro lado é, até quando as autoridades, e aí não estou falando da área de segurança, estou falando de área de esporte, secretaria de esporte, mas, quando que vão perceber que essas pessoas existem? As pessoas que curtem moto, elas existem. As pessoas que gostam de dar uns tirinhos no escapamento, elas existem. Então, na verdade, não era o caso de abrir o autódromo toda quinta-feira para a molecada ir para lá, brincar, fazer acrobacia, fazer as manobras. A galera que está dando racha no trânsito em Goiânia, em rodovia, não seria o caso de falar, gente, contrata uma equipe de saúde, de socorrista, coloca uma equipe de segurança e vamos brincar lá no autódromo? Será que não está passando da hora, né, Nayara? Porque, senão, a Nayara gosta de sertanejo e eu gosto de funk. Aí eu vou implicar com o som da Nayara, a Nayara vai implicar com o meu som. Eu gosto de carro, a Nayara gosta de moto. Aí eu vou implicar com a... Não, gente, eu acho que tem que ter espaço. A polícia está certa, tem que combater mesmo, se tem coisa errada, menor, gente sem capacete, barulho, poluição, tem que combater mesmo, mas, do outro lado, a gente tem que repensar, cadê as secretarias de esporte do Estado, de prefeitura, de municípios vizinhos? Tem o autódromo, que é o mausoléu, que fica lá fechado só de enfeite aqui em Goiânia. Tem várias outras áreas aqui em Goiânia e região metropolitana. Não seria o caso de incentivar essa molecada, essa galera a ter um espaço para brincar, para fazer as manobras, para se exibir ali? A gente não pode simplesmente fingir que esse pessoal não existe. Porque durante o dia, essa galera trabalha, tem profissão, gera renda, gera emprego, e à noite quer curtir um rolezinho. Eu não gosto, eu não gosto, mas eu não posso também condenar quem gosta. Né, Nayara? Deveria criar um mecanismo para criar um espaço ideal para quem gosta, né, Nayara? Pois é, Oloares, eu vou até conversar isso com o Tenente Coronel. Quem sabe já existe alguma tratativa junto à Secretaria de Esporte? Oloares estava falando que muitos usam também desse rolezinho como o Esporte, alguns não fazem as manobras radicais, andam conforme as leis. E se existe já essa conversa da polícia, enfim, outro órgão, com a Secretaria de Esporte para abrir, por exemplo, o autódromo? Toda quinta-feira, deixar um espaço ali que está, né, de certa forma abandonado, mas deixar para essa prática de lazer com toda a segurança, claro, da polícia, bombeiro, enfim. Existe alguma conversa a respeito disso? Bom, já houve tratativas internamente, a gente já havia pensado nessa possibilidade, chamá-los para uma reunião aí no quartel, onde eles preferirem, para a gente poder organizar isso aí de forma que atenda todo mundo sem prejudicar o direito de terceiros. E o que foi falado? Há essa possibilidade então, Tenente Coronel? Bom, a gente, como eu disse, a gente vai propor isso aí, inclusive, a gente vai fazer essa tratativa aí com os demais órgãos e os organizadores para que a gente consiga chegar num senso comum aí sem prejudicar o direito de terceiros. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações, é o que você falou, uma excelente alternativa, Luares. No fim, todos ganham, ganham a população, o morador que quer, né, ter a paz dele e ganha aquele motociclista que gosta da prática do esporte e, claro, anda conforme as leis. Obrigado, Nayara, muito obrigado à polícia. Fica aí então, gente, pessoal, procure a polícia, procure as autoridades, vamos debater, porque todo mundo já foi jovem na vida, né, Tayron? Vai dizer que você nunca gostou de empinar uma motinha, de fazer um rolezinho na bicicleta, todo mundo já foi jovem um dia. Então, assim, vamos fazer a coisa que você gosta, mas de uma forma segura e que não atrapalha a vida de ninguém. Combinado?